Mesmo com o tempo fechado, com os prédios na frente, o sol vai estar lá Mesmo com guerras, com perdas, tão óleo pro topo, o bloco vai estar lá A dinastia continua Os mortos vivos por aí, tipo um zumbi, aparelhos eletrônicos, viram tipo cinema, trabalhou o mês inteiro Pra depois cair na coca, abre não tem que ter, gringo pode ter minha copada O consciente revoltado, tá ficando retardado, porque eu vejo e escrevo E não vou deixar passar o jog, nego, entrar na boca, sapateu, night, meu pé A dinheira tem uma tia e comer várias mulheres aqui Pode comer criança e faz pouco meio de mão Não é de confesso, tá botou a culpa no tacão Ainda vai copar com a vana roubando, pra comprar crack, crack Vai matar fome, que de noite sempre batia Eu não aguento mais, tô correndo atrás da paz, já não aguento mais, tô correndo atrás da paz O escudo não era budista, Cristo não era cristão Eles queriam pai de amor, não brigar por religião Vai virar porta do homem, vem ver caneta abençoada Vai ser dando óleo, entido, pra dar pra não haver nada Vai ficar outro, falta de humanização Já me devo ver meu céu parcelando até no cartão Mas ter cada divisa, não é que nem a da Cielo Vai matando o filho, o mundo tá virando o inferno Eu não aguento mais, tô correndo atrás da paz Não aguento mais, tô correndo atrás da paz Eu não aguento mais, tô correndo atrás da paz Eu não aguento mais, tô correndo atrás da paz Eu não aguento mais, tô correndo atrás da p*** Tira, tira e tira, tira e tira Tira de quem tá na mirando a vida bandida Com bola perdida mentira Tira, tira e tira, faz em uma família lútil Quase em cruzeiro e contrata no chão Eu sou fundo de companhia Eu sou fundo de companhia Eu sou fundo de corrupção Com conversão de quadriga Eu sou brasileiro de tecnologia Robô, atizando político Robô do dinheiro e do povo que corre O ano se passou e não mudou Embora de dinheiro O ano se passou e não mudou O ano passou e não matou O ano está obtido de terra Peraíso que teve no jogo Nós formamos a polícia O que é situação do mundo O Brasil tão napulhão Tudo só sobre na guerra de agressão O lugar tão mais sobre do pro Pobreto O dia da dispaçada que tá dura Alguém está com a bola O dinheiro e continua ali Eu fico de ter o aqui O poder de dar o capitalismo Falando o poder de Deus talvez O poder do físico Na TV 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 Vamos parar pra refletir, que foi o gigante que acordou Que o bicho voltou a dormir, que a frase melhor nem pior Aqui, já perdeu o sentimento, onde quem tem mais dinheiro Com certeza, não tá cheirinho, ela vem de fato um torto Dizem que isso é malidade, mas sempre um mentiroso Sabe a dor de uma verdade, não respeitam o próximo Sociedade errada, não sabem a diferença entre pessoas Justadas, só pelo outro pra pensar em torno A pão não acupar, mata o cachorro que morde a criança A manina cestru here, a terra da ignorança Defensa que fico pra trás, eu não aguento mais Tô correndo atrás da paz Eu não aguento mais, tô correndo atrás da paz 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 Ficou muito bom Bowlltim Tabaruca, barulha, parceram Que droga mais Quirogar o jogo Foi, dois, três Liar o jogo